O Superior Tribunal de Justiça promoveu hoje uma audiência pública para discutir o regulamento de planos de previdência privada sobre o cálculo da renda mensal inicial do benefício. A previdência complementar é um benefício opcional que proporciona ao trabalhador um seguro previdenciário adicional para garantir uma renda extra depois da aposentadoria. Mas as alterações na forma de calcular esse benefício durante o tempo em que o segurado contribui tem gerado diversos processos na Justiça. Por isso, o STJ decidiu promover uma audiência pública para debater o tema. Quem contrata o serviço reclama que devido aos mecanismos utilizados pelos planos de previdência complementar fechada, a vontade de quem administra sempre prevalece. Não estão sendo ouvidos e quando ouvidos, suas opiniões são desconsideradas no momento da decisão. E é esse o principal foco de oposição da ANAPAR em relação às alterações regulamentares. O caso que motivou a audiência foi de um segurado que ganhou na Justiça o direito de ter a aposentadoria recalculada pela Fundação Banrisul de Seguridade Social, que recorreu ao STJ, alegando que deve ser aplicado o plano que está em vigor à época da aposentadoria e não da adesão do segurado ao plano. Quando ele foi criado, a expectativa de vida do brasileiro era de 57 anos de idade. Então, se eu mantenho aquela regra lá, só vou pagar benefício até 57, eu não tenho problema de custeio, só que agora eu tenho que pagar benefício até 84. Então, esse delay de longevidade que foi conquistado através dos avanços da medicina, ele não pode ser imputado ao patrocinador tão somente. Ele tem que ser dividido entre todos os atores que participam do plano. 22 entidades participaram da audiência, entre elas Ministério Público Federal, Tribunal Superior do Trabalho, além das duas partes envolvidas nesse caso específico. Depois de ouvir dezenas de pessoas se manifestando a respeito de um tema, num sentido ou no outro, no final do dia, normalmente nós já formamos a nossa convicção a respeito dos principais aspectos daquelas teses jurídicas. Legenda Adriana Zanotto